E aí, meus manos, vocês estão bão? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal e não se esqueça que aqui eu faço análise vocal. E hoje irei analisar Anne Gabriele, cantando Never Enough. Vamos ver o que essa mulher aprontou. Mas antes de iniciarmos nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E já vai deixando like. Bora! Manos, a voz dela tá diferente, hein, cara? Só nesse comecinho aqui já deu pra notar que aquela estridência que é possível a gente encontrar na voz dela devido à nasalidade que constantemente ela faz uso, não tá não, hein? Tá diferente, tá diferente. Tá percebendo a leveza que ela está trabalhando a voz dela? Prega vocal passiva, às vezes tem bastante suprosidade. Depois ela sela! A prega vocal fica fechadinha. Aí sai a suprosidade, obviamente. Aqui apareceu a nasalidade, mas é óbvio, por causa do fonema. Linda, hein? No final do vídeo, mano, eu tenho um negócio muito polêmico para perguntar a você. É, mas deixa, no final do vídeo eu falo, é melhor, é melhor, é melhor. Mano, e o que falar do vibrato dela? É lindo, hein? É lindo. Meu, e ela pronuncia muito bem o inglês, né, cara? Ela é uma garota internacional. Mas, no final das contas, considerando que ela é brasileira, ela tá mandando ver, né? Ah, agora começou, hein? Começou a despontar a nasalidade. Pausa para falar quão maravilhoso tá o cabelo dela, né, cara? Putz, que lindo, que lindo. Ah, menina, é muito talentosa, cara. Perceba que a voz dela agora está com aquela estridência que eu falei. Uhum. Cravadinho os ajustes, né, mano? Muita atenção. For me. E, de repente, for me. Olha que louco isso. Ela deixou o som mais fechadinho. Da vogal. Na escrita é for me. Mas não falamos for me. Só que aqui, na primeira, ela falou for me. Só que depois virou for me. Ela utilizou-se dessa técnica pra conseguir abrir mais a articulação e ter essa projeção na voz. Observe, ó. For me. For me. Chacou? A menina é artista, né, velho? Quem aí continua seguindo ela, mas é continuação do Now United. Você amava, curtia demais ela lá no Now United. E mesmo ela tendo se desligado do grupo, você continua acompanhando a carreira dela. Escreve aí nos comentários. Fala, é, eu. Eu continuo acompanhando ela. O que é isso, Anny? O que é isso, cara? Que delícia de escutar esse agudo, assim, ó. Top demais! Um outro detalhe também, muito interessante. Ela canta, a maior parte do tempo, com os igomáticos contraídos. Então, ela fica assim, ó. Parece que ela tá sorrindo. Tá ligado? A gente contrai os igomáticos a fim de ajudar a horizontalizar a articulação. Porque os igomáticos, ao serem contraídos, levantam os nossos lábios superiores. Entendeu? Abriu demais, né, cara, a articulação. E fez novamente aquele lance de for me, for me, for me. E agora, um ajuste com prega vocal passiva, soprosidade, que domínio, hein? Muito bom, muito bom, dona Anny Gabriele. Eu gostei demais dessa música na voz dela. E você? Escreve aí nos comentários. Mas antes, já faz um tempo que eu tô pra fazer um vídeo aqui. Ah, tem duas garotas na mesma faixa de idade, sabe? E ambas cantam usando e abusando dessa nasalidade. Que é a Anny, obviamente, e a Priscila. Priscila Alcântara. O que você me diz dessas duas cantoras? Falo isso porque elas têm um timbre muito parecido. Vale a pena a gente fazer um vídeo comparando elas? Detalhe. Não é com a finalidade de enaltecer uma e desmerecer outra. Apenas um comparativo mesmo de vozes. Porque eu acredito que são duas vozes que se assemelham muito, sabe? As técnicas e tudo mais. É uma ideia. Escreve aí nos comentários se você gostaria que o professor fizesse isso. Qual a próxima música pra gente analisar da Anny? Mande aí também. Ou se preferir no Instagram que está aparecendo aqui. O Bruno Padovani. E aproveita e me segue, hein? Pra gente ficar bem pertinho. Outra coisa, meus humanos. Vale sempre a pena lembrar que você pode se tornar um membro aqui do meu canal. Clicando no botão que está aqui abaixo. Seja membro. Selecionando o nível desejado. Assinando e adentrando a comunidade mais na hora do YouTube da Galáxia. Que é a dos Padovaniers. Você terá prioridade nos pedidos de análise vocal, entre outros benefícios. Então clique aí para mais informações, tá bom? Quero aprender mais sobre técnicas vocais fazendo aulas ao vivo comigo, junto com uma galera. Entra no grupo do Ates. Tem um link aqui na descrição. Grupo do Ates. É clicar e entrar. Agora se você quer fazer aulas particulares comigo. Pra que eu possa mentorar você de pertinho. E te ajudar a desenvolver o potencial máximo da sua voz. Assim como a Anny. Clica no outro link. Avaliação vocal. Quer aprender a tocar violão? O link do meu curso está aí na descrição. Meus manos, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e compartilhá-lo com todo mundo que ama a Anny. Desde o Now United. E muito antes disso também. E agora, obviamente. Obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Fui.